Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto! E o terceiro maior rating em rounds pistol, o Tartaruga com 1.81. Olha o Tartar, ele tá andando muito bem em pistas, vamos ver agora, hein? Vamos encontrar aquela produção de cor, é o VSM, que é isso, Vina? 3, 4K não, é o Lucão de quem leva o quarto, mas o VSM vai buscar o 4K! Sensacional VSM! Ah, um tiro bem, pô, um parecer que tava no scope, velho. Um tiro do... do Lucão de ou do FP? Ah, vem a subida. Raul fica preocupado com a região do fundo ainda, não tem a informação que todos os jogadores estão dentro do VM7D, mas o EbolG já consegue a kill pra cima dele. E agora mais uma kill pro Ebol. Sucesso, 3 kills esse round, o Fatal chega agora punindo dois jogadores e puxa pro X1. Meu Deus! Sensacional o Fatal, mas sem tempo, irmão, é ponto pra W7M, bebida! Ganhando os seus 300 bônus points ali em cima. Maravilhosa! E olha só o Dan, agora não avança, não consegue virar kill, mas leva uma varita somente do Skulls. Vai tentar troca mais uma vez, são dois jogadores agora avançando pela varanda. Skulls, meu Deus do céu! Que doce, tá ali! Skulls, dropa três docinhos aí pros jogadores da equipe dar uma gaming. Não tem passagem na varanda nesse round. Que que é isso? Que show foi esse, vida? Não pode, isso não tá valendo. Te falta noção, te falta equipamento gamer, te falta experiência. Te falta mira. O problema é que tu se movimenta mal, meu bem. E eu até pensei uma dessa, velho. Às vezes não é nem que tu é feio, mano. Quem determinou o padrão de beleza que não pensou em você, velho? Não é? Faz sentido? Com certeza. Quem foi esse cara que inventou esse padrão aí? Os olhos, velho. E os olhos, infelizmente, não olham para todos, né, Gal? Exatamente, velho. Porque tem coisa que você olha e é esteticamente bonita, né, velho? Exatamente, tem outras que são assustadoras, velho. Exatamente. E o cego sabe quem é feio, por acaso? Só se o rosto foi em braile, né, mano? Pois é. É isso. É bom ela estar fuzinha, né? Tá. Dá uma ajuda aí. Tá louco. Tá em choque lá, mano. Tá muito guardado. Pode continuar. Tá. Tá zoadaço, mano. Olha lá ele lá. Boa noite, Gal. Estou com uma de vida de 1.457,41 na faculdade. Para o W7M, maravilhoso. Eles ganharam de volta uma posição tão importante quanto o fundo, enquanto a Alma vai querer fazer mais uma vez o W7M. Mais uma vez a flashbang ali nas mãos do Raul, já sendo utilizada, mas dessa vez não ficou cego o Rafa. Errou o tiro, mas desculpa, é o nome dele. Olha o spray maravilhoso. 4K do Skulls e ponto para a W7M, vida. Que spray? Olha isso. Que nem isso. Que nem isso. Que nem isso. Já me ct, já me ct. Já me ct, já me ct. Banco, banco e bomb. Ajudando para o balneário. Eu sou o Bahia, vamos armar ele, tá agora. Eu tô de coach. Não deu, não deu. Um more, um more. Um more, um more, um more, um more, focha? Não, não, não. More, more, more. Não, 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 não. Eu tenho um, eu tenho um! Ok, vamos lá. Terrac é back. Vamos lá, pô. Ok, essa é a sala que eu acho que agora. Oh, meu Deus. Ele fica posicionado ali no Able J, consegue o primeiro aqui, vai ter que ter uma bat, mas o NQZ tá mais esperto. Rafa, coloco sua WP já pra cantar, é um 3x3, e o NQZ com um 3 de life de novo, vida. De novo o 3 de life. Mas aqui, até agora, ele tava imortal com o sustain de HP, dessa vez não vai ter como. Dois jogadores por aqui, muito fácil pro punk. E agora, Realzinho, fecha a conta. 2019. Olha como esse adesivo é. Agora aquele é um adesivo meio que da ESL, velho. Não tá escrito qual campeonato. O que é isso? Beleza de spray, mano. Tipo, Kager Bieber. Arregaça ele, Tico. Meu Deus. Arregaça ele, Tico. Arregaça ele, Tico. O que é isso que ele vai fazer? O que é isso que ele viu? Ele tava vendo. Ai, cara. Mais um face. Tem no rádio de 2. Bobei. Passou, passou, passou. Galera. Galera. Usar cheater. Brincando. Galé já usou. Phoenix já usou em mix. Nós de São Paulo jogando com outros caras do Rio de Janeiro. Mas isso eu tô falando de 2004, velho. Falando de 16 anos atrás. Não, todo mundo já brincou no cheater. Eu tenho 18 anos de CS. Sou maior de idade no CS já. Eu nunca baixei uma vez, nunca liguei. Nem sei como fazer isso. Tem dois da nave. Tem dois da nave. Tem dois da nave. Vamos entrar, Tico. Vamos entrar, vamos entrar, meu. Vai, vai, vai. Vou smokear um e vou embora. Só vai, só vai, só vai. Vou tomar na smoke. É um AW e o outro tava na água. Um janela já. Caiu, caiu a areia já. Água, certeza. Eu pego a água. Fica do meu lado, Tico. Tá escondida, C4. Você sabe, né? Não. Ficou. Peguei. Vai, vai, vai. Vai, Tico. Vai, Tico. Vai, Tico. Não tá, não tá. Não tá, não tá. Não tá, Michel. Os três são Ghost, então. Todo mundo pega o Ghost, mano. Para a mobilização. Eu já vou ficar aqui. Não, 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 não. FB, não, não. Aí tá bom. Tá smockado, tá smockado. Tá, tudo bem. Para aí, para aí, FB. Vou pegar duas, Gal. Cuidado, acho que tá na janela aqui, hein. Já smockei a minha, Gal. Já smockei a minha. Voltou a ver areia. Ah, mano. Tava certo, mano. Eu errei aí da cabecinha, velho. Tá, relaxa, relaxa, relaxa. Bunker, bunker. O cara é errado. Tô cego. Passou o bombinho. Passou, passou. Eu vi um. Passou o outro. Tá varado, se for. Nossa. Fundo, fundo. Fundo. Calvário, nada, calma. Eu zumbi, né? Boa, chido, fiel. One, two, three. You're good. Go, guys. I'm throwing smoke. I'm gonna go, fuck. Cap, Z, push it. I'm going to the right. Okay. You're going to the right. Tush, tush, tush. Torei. He's close to me. Come, boss me here. Come, boss me here. Go, banana. Go, banana. Nossa! Chegou! Onde? Tinha que ser o cunho! Não dá nada! Linda! Perta essa W pelo menos! Nossa! Tá! Eu pego! Eu pego! Nossa! Nossa! Picked up, and takes down Tizen as he tries to get another grenade out, and that's a Krieg picked up. This is not looking good. Tapsen, though, takes down Oscar. They do have one Krieg. Looking for the guy tickets, BD will drop. Tapsen, can he do a 1v5 here? They've got two Kriegs here. Good for another Tapsen, good for another! Can get the ace here, Dennis, with the M4. Tapsen does have the bomb, and Tapsen with a 1v5 ace there. So casual, and he nabs it! Outro